Ô Thiago, deixa eu te perguntar, qual o conteúdo que você vai postar na página, entendeu? Detalhe, tem você vendo e tem outras pessoas, entendeu? Então fica tranquilo, se essa for, vai ter outra. Eu tô com um kawaii de um milhão e um canal do YouTube de 11, de 211 mil. Você tem interesse nesses aqui? Porque na verdade esses aqui, eu ofereci, são meus, né, meu mesmo, entendeu? Tá comigo há vários anos, então só pra saber, ou você fala assim, não Lopes, eu quero entrar mesmo só no Facebook, conhecer o mercado pra depois e investir no mais patrimônio, entendeu? Porque assim, só se você tivesse o capital mesmo grande pra poder entrar com tudo isso, entendeu? Senão eu mesmo oriento a não comprar, por quê? Porque senão é um problema pra você e se você tiver um problema, você é meu cliente e eu vou ter um problema também, entendeu? Em outras palavras, só quem pode comprar esses produtos é quem conhece realmente do segmento, entendeu? Então, é uma coisa muito importante que eu sempre preso com todos os meus clientes, é isso. Eu saber se realmente a pessoa tem noção daquilo que tá comprando. Eu espero. Obrigado.